Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. Vamos aos principais destaques desta sexta-feira, 16 de dezembro. Com julgamento do STF sobre constitucionalidade do chamado orçamento secreto adiado para segunda-feira, Congresso se apressa e aprova novos critérios para a distribuição das emendas de relator. Ex-ministra da Agricultura e senadora eleita, Tereza Cristina, diz que valor destinado ao agro na PEC da transição é uma falta de respeito ao setor. Integrante do Grupo de Transição da Agricultura, defende o Plano Nacional de Fertilizantes e Investimento em Tecnologia através da Embrapa. Falta de chuvas causam prejuízos de até 25% em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Produtores gaúchos já optam por cultivares de ciclo médio e longo para diminuir perdas. A baixa umidade castiga também lavouras de soja em Mato Grosso. Em Nova Mutum, produtores relatam perdas de até 30%. Na previsão do tempo, chuvas volumosas devem acontecer entre o Sudeste e o Centro-Oeste neste fim de semana. E ainda, safra de trigo em São Paulo bate recorde com mais de 500 mil toneladas, volume 20% maior do que tinha sido estimado pelo setor. Tem ainda cotações, análises e muito mais. Continue com a gente. Rural Notícias começa agora. Começamos essa edição do RN falando de política. Por lei, o recesso parlamentar deste ano começa em 23 de dezembro. Ou seja, deputados e senadores têm até o dia 22 para atuarem. No entanto, a expectativa era encerrar os trabalhos legislativos hoje, dia 16, inclusive com a votação do projeto de lei orçamentária anual e da PEC da transição. Mas isso não aconteceu. Com repercussões negativas em torno da alteração na lei das estatais, o Senado adiou para a próxima semana a avaliação do texto. Outro componente que tem mexido com os ânimos em Brasília é o julgamento do STF, que analisa a constitucionalidade do chamado orçamento secreto. Após a suspensão de ontem, os ministros do Supremo devem retomar a votação na próxima segunda-feira. E de olho nesse julgamento, no STF, o Congresso Nacional correu e aprovou hoje o texto base de um projeto de resolução que propõe critérios para a distribuição das emendas de relator do orçamento. O texto foi aprovado por ampla maioria pelos deputados e pelos senadores. Na Câmara, foram 328 votos a favor e 66 contrários. Está aprovado o projeto na forma de substitutivo na Câmara dos Deputados, ressalvadas as emendas destacadas. No Senado, foram 44 a favor e 20 contra. Está aprovado o projeto na forma de substitutivo no Senado Federal. O projeto determina que a distribuição das indicações das emendas de relator devem acontecer proporcionalmente de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos. Também define que metade das verbas deverão ser usadas para saúde, educação e assistência social. E os nomes dos parlamentares que indicarem as emendas precisam ser tornados públicos. A votação estava prevista para a próxima terça-feira, dia 20, mas foi antecipada, após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre as ações que questionam a execução das emendas de relator, ser suspenso ontem com o placar de 5 a 4 contra o dispositivo de distribuição de verbas. O STF deve retomar a votação na próxima segunda-feira. A sessão conjunta, realizada nesta sexta-feira, considerada incomum por agentes políticos, foi solicitada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A intenção dos políticos é deixar as transferências de recursos mais transparentes e impessoais, e assim evitar a derrubada total da ferramenta pelo STF. As emendas do relator são ferramentas criadas pelo orçamento impositivo, implementadas a partir de 2020, que dão ao parlamentar relator da Lei Orçamentária Anual o direito de incluir emendas que precisam ser priorizadas pelo Poder Executivo. Do ponto de vista técnico, são denominadas de emendas de identificador RP9. Atualmente, os pagamentos das emendas são liberadas pelo relator a pedido dos deputados e senadores, sem a necessidade de identificação dos parlamentares. Pela falta de transparência, as emendas de relator ficaram conhecidas como orçamento secreto após o jornal O Estado de São Paulo revelar em uma série de reportagens um esquema que, segundo o jornal, garantiu apoio ao governo de Jair Bolsonaro nas casas legislativas. Após a aprovação do projeto de resolução, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Congresso tem feito a sua parte para tornar mais transparente a distribuição de recursos do orçamento e disse que a aprovação de hoje é uma demonstração de comprometimento dos parlamentares. Eu reputo que o projeto de resolução é integralmente bom para o aprimoramento das emendas de relator, quando trata da questão da impessoalidade e estabelece critérios através da proporcionalidade partidária para que haja as indicações dessas emendas qualitativas por parte do Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. Portanto, quando se fala de impessoalidade, quando se define o mínimo para a saúde, para a educação e para a ação social, são métodos e mecanismos que aprimoram o Instituto. Esse é o papel do Congresso Nacional, evidentemente que caberá ao Supremo Tribunal Federal uma análise jurídica constitucional a partir do momento que é provocado, mas eu considero que o projeto de resolução aprimora para melhor um instituto de prerrogativa parlamentar que, no fundo, interessa aos entes federados, aos municípios, aos estados, aos hospitais filantrópicos, que é, de fato, a descentralização dos recursos e a formatação do orçamento a partir de uma ação conjunta entre executivo e legislativo. Portanto, eu considero adequado o que o Congresso fez hoje com a aprovação desse projeto de resolução, que é uma demonstração de comprometimento. Evidentemente que vai depender da decisão do Supremo Tribunal Federal. Se houver algo mais que o Congresso possa fazer para poder atacar eventuais pontos vulneráveis, obviamente haverá toda a nossa disposição de poder fazê-lo no Congresso Nacional. E vamos seguir falando de política, mas também ampliando agora para o campo econômico. Para isso, está conectada aqui com a gente a consultora econômica, a Zena Latif, e também o nosso comentarista, o Miguel Daúde. Começando com a nossa convidada, a Zena. Zena, eu queria ouvir a sua opinião sobre o chamado orçamento secreto, se ele impacta na economia brasileira e como isso acontece. Boa noite. Boa noite. Prazer estar com você. Olha, o orçamento secreto, ele enfraquece muito o poder do executivo, o poder do presidente. A gente está colocando uma força muito grande no Congresso e mais do que isso, nos presidentes da Câmara e do Senado, que decidem a distribuição. Essa medida que está sendo aprovada agora, ela não muda essa realidade. Ela apenas divide um pouco mais ali a negociação com os partidos, mas não tira esse poder da casa ou das lideranças da casa. Então, divide um pouco mais. Então, isso é uma preocupação. Pois não. Não, por trás dessa aprovação do Congresso, você acredita que fica mais fácil também a aprovação da PEC na semana que vem? Olha, só para completar meu raciocínio. Então, do lado político tem o enfraquecimento do presidente da República. Do lado econômico, é um problema porque a gente está falando de um volume de recursos que não tem sido pequeno, a previsão para o ano que vem é algo quase de 20 bi, não é pouca coisa e que não está inserido em planos mais estruturados para os gastos públicos. É muito mais para atender demandas locais, que a gente chama paroquiais de líderes, de lideranças políticas, mas sem uma racionalidade econômica ali preservada, no sentido de estudar se aquele projeto faz sentido, enfim. Então, temos problema do lado político e do lado econômico. Eu entendo que essa discussão agora no Congresso é muito mais uma resposta ao Supremo. Claro que isso é uma pré-condição também para avançar a PEC da transição, ainda que não seja o único elemento. Tem ainda discussão na Câmara em relação à matéria que foi aprovada no Senado, mas, sim, essa pendência em relação à emenda do relator, ela, sem dúvida, é um fator importante aqui. Está certo. O Daúde, fica claro aí, inclusive, na última frase do Pacheco, que ele diz o seguinte, olha, se o Supremo entender que ainda existe alguma coisa, a gente pode corrigir aqui, né? Eles se anteciparam à votação do Supremo de segunda-feira. E eu transfiro a pergunta para você. Você acha que isso faz parte também de um acordo para que a PEC da transição seja votada de forma mais tranquila na Câmara dos Deputados? Porque a pressão lá é grande, não, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite, Zeina. Bom, não há dúvida que sim, né? Zeina, desculpa. Não há dúvida que sim. Existe um entendimento. Quando o Gilmar Mendes e o Lewandowski pedem a vista do processo, exatamente para dar tempo para que o Senado, o Congresso, aprove uma legislação que vá em linha mais ou menos do que o STF está julgando inconstitucional. Você declara a origem, que coisa que não existia, quem destinou, mas eu concordo plenamente com a Zeina porque esse é um assunto, Petri, só para as pessoas que estão nos ouvindo ter uma noção da gravidade dessas emendas na efetividade do orçamento. Hoje, 94% do nosso orçamento são destinados às despesas obrigatórias. Então, despesas que você não tem como mudar. Dos 6% que sobram, que seriam as despesas descricionárias, 30% desses valores que seriam destinados às emendas dos parlamentares. Quando você tem emendas soltas, sem objetivo, você tira toda a capacidade desse recurso em investimento estruturante, em que você faz um investimento, você constrói uma estrada, uma ferrovia, um aeroporto, são investimentos que nós precisamos. Aí não, aí eu vou dar um dinheiro aqui para arrumar uma ponte, vou dar um dinheiro ali para fazer uma creche, fazer uma escola. Sim, são medidas necessárias, mas fora do contexto do que manda o bom senso para você ter um investimento. Então, verba escassa, boa parte está na mão dos parlamentares, que não tem uma efetividade estruturante nos investimentos. Perfeito. Ozeina, essa PEC da transição sendo aprovada, estourando o teto, essas emendas parlamentares sendo confirmadas também, é claro que o governo começa com dinheiro, mas sob os olhares do mercado, como é que começa esse primeiro ano do governo Lula, na sua opinião? Está começando bem atrapalhado, porque o que acontece? Toda discussão no Brasil é que sim, é claro, tinha que ter algum tipo de PEC de transição, porque o orçamento do ano que vem, ele simplesmente não é execuível, teria que fazer o shutdown da máquina, fechar órgãos, enfim, falta de recursos, a gente já está vendo a agonia de muitos aí este ano, mas está esticando demais essa corda, e sem dizer como é que vai ajustar lá na frente, não tem, quando a gente olha os discursos de uma forma geral, é sempre na direção de se gastar mais, numa economia que está provavelmente em torno do seu pleno emprego, não é que a gente está numa recessão, não é nada disso, ou seja, mesmo em desaceleração da economia, a gente tem níveis de ocupação da indústria, dos serviços, enfim, a gente tem taxa de desemprego, que mostra que a gente está próximo do pleno emprego, daí você adiciona mais estímulo à demanda, um quadro em que a inflação ainda está alta, você vai lá e estimula mais a demanda, e gera uma preocupação com a dinâmica das contas públicas no futuro, porque só se fala em gastar e não se fala como ajustar, tantas medidas que a gente pode discutir para conter crescimento de gasto público, isso não está sendo falado. E aqui é importante colocar, não é que são assuntos que estão distantes, não, são coisas assim, que tem estudo no Ministério da Economia, tem especialistas defendendo propostas, por exemplo, uma reforma administrativa, início de governo era a hora de fazer esse tipo de sinalização, das reformas mais duras, mais polêmicas, então não tem jeito, o medo da inflação, quer dizer, a economia é aquecida, ainda mais com inflação alta, você joga mais combustível, o medo é da inflação ficar ainda muito mais teimosa, da gente ter taxa de juros do Banco Central elevada por muito tempo, correndo o risco até de ter alta de juros, que esse é um debate do mercado também, mas sem dúvida ficar alta por muito tempo e obviamente prejudicar a economia. Então, não é apenas mau humor do mercado financeiro, o setor produtivo muito também preocupado com isso, então é uma preocupação legítima, a gente percebe que falta ali uma sinalização de um plano de voo consistente. Daúde, temos só mais um minuto e meio, eu queria que você fizesse uma perguntinha bem rapidinha e a Zena também respondesse para a gente, para a gente terminar. Zena, já se fala em que os juros podem chegar a 16%, então, ontem, o Haddad e o próprio Lula colocaram que o objetivo é dar dinheiro para os pobres e tributar os ricos. Essa expectativa do mercado em relação à taxa de juros se dá exatamente porque você aumenta a base de gastos e não tem onde tirar o dinheiro, aí vem a inflação. Você acha que existe uma solução para isso? Porque eles estão muito seguros nesse posicionamento. Olha, tem hora que a realidade se impõe. Então, o que eu espero, o que eu imagino, é que conforme esse quadro se confirmar, que a gente vê de fato um recrudescimento muito grande do quadro econômico, que haja uma tendência ali de arrumação. Se vai ser suficiente, eu não sei. As coisas estão muito incertas. Mas acho que dá para a gente dizer o seguinte, olha, aquela taxa de juros que a gente viu na passagem do governo Temer para o Bolsonaro de 6,5%, eu nem estou falando dos 2% da pandemia porque realmente era uma situação muito excepcional, mas vamos pegar os 6,5%. Difícil enxergar no horizonte a gente voltando a ter taxa de juros nesse patamar. Então, são escolhas. O governo tem que fazer escolhas. Se opta por tentar puxar o máximo possível esse espaço para gasto público, tem que entender que a gente vai ter um equilíbrio macroeconômico de pior qualidade, com juros mais elevados. É uma escolha. Perfeito. Zena, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua análise. Um ótimo final de semana. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu, Daúde. Boa noite e bom final de semana. Até segunda. Boa noite. Um abraço a você e outro azeiro. Valeu. Bom, e falando em Brasil de 2023, a senadora eleita e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a PEC da Transição não deve contemplar os programas financeiros do setor como o seguro rural. Ela também falou que vai trabalhar no Senado por mais representatividade e objetividade para destravar pautas atualmente travadas na casa. A comissão de agricultura é mais ativa para que a gente possa votar essas pautas do agro que nós tivemos aí muitos problemas esse ano. vários assuntos importantes, vários projetos importantes que passaram na Câmara e que depois, não por conta dos senadores que trabalham pelo agro, mas enfim, o Senado precisa olhar o agro da mais importância a esse setor, que é um setor que carrega a economia brasileira. A lei nada mais é do que a modernização dos defensivos, colocar defensivos em novas moléculas mais modernas para serem registradas. Às vezes, todo mundo reclama, porque nós usamos defensivos que já não se usa mais lá atrás, mas a gente não consegue registrar. Se não tiver um avanço, uma modernização da legislação, fica muito difícil você ser competitivo e você avançar com novas moléculas, moléculas mais modernas e mais seguras. A educação, a saúde, a agricultura, enfim, o turismo, vários setores vão receber um extra teto nessa PEC, se ela passar. E para a agricultura foi destinado só um bilhão e meio, que não dá nem para o seguro. Isso, eu acho até que é uma falta de respeito com um setor que carrega a economia do Brasil, que gera emprego, gera renda, gera divisas para o país. E como prometemos ontem, hoje exibimos a segunda parte da entrevista sobre o relatório resultante do trabalho realizado pelo Grupo Técnico da Agricultura da equipe de transição de Lula. Hoje, Joey Valle, produtor rural e membro do GT do Agro, fala sobre as demandas do próximo ministro e prioridades como o Plano Nacional de Fertilizantes. Para Joey Valle, o relatório está completo e deve direcionar o próximo ministro da Agricultura e até o Legislativo sobre os próximos passos no que diz respeito às questões emergenciais do agro brasileiro. A gente acredita que o documento esteja completo para que o ministro entrante, o ministro que entra, esse entrante está entrando agora nesse processo, o ministro que entra rapidamente possa mobilizar a questão desse movimento do orçamento. Porque é fundamental e são serviços críticos para, por exemplo, imagina uma influência que está aí, está aí próximo, ela entra aí, é um estrago enorme. Então, a gente tem certeza da sensibilidade de quem entra e da sensibilidade das autoridades, da fazenda e etc., dos próprios senadores, deputados, para com esse assunto que é emergencial. Mas isso está tocado, está muito bem colocado dentro do documento que foi entregue. O integrante do GT da Agricultura falou também sobre a importância do diálogo para que o agronegócio brasileiro avance. Isso tudo tem que existir consenso. Houve essa discussão. Era muito correto que houvesse, se postergasse essas decisões para o governo que está entrando, porque são novos parlamentares, todo o processo. Então, acredito que houve. Há uma busca de consenso na questão da lei de Binsumos. Ela está avançando. Acho que isso é uma coisa natural, normal. E essas discussões precisam ter participação, mais diálogo, mais participação. Nessa nova visão do mercado comprador e do cliente, da sustentabilidade, do alimento saudável. Eu acho que a compatibilização está prevista, inclusive, nessa formatação do Ministério, que é uma coisa completamente moderna e que precisa estar mesmo. Eu acho que vai ser atendido dentro do que é necessário, entendendo o tamanho do país, a dimensão do país e as necessidades da movimentação, Joy Valley tratou ainda da pesquisa e da necessidade brasileira na independência de insumos, sobretudo fertilizantes. Isso é fundamental. E aí você tem a pesquisa. Portanto, a Embrapa, que precisa estar contemplada nesse processo, a Embrapa precisa crescer, precisa ter recursos para a pesquisa. E nós temos já a questão da agricultura sustentável com as rochas, com os pós de rocha, com um monte de jazidas no Brasil sendo colocadas de rochas potássicas, rochas que têm fósforo, todo um processo acontecendo. E esse Plano Nacional de Fertilizantes é fundamental para que a gente possa ter essa condição. Nós não podemos continuar nessa coisa que é o agronegócio brasileiro, nesse nível de dependência, tendo condição de fazer internamente toda essa transformação, toda essa busca dessa matriz de fertilizantes nacionais, baseado num modelo de agricultura moderno, inovador, que está sendo colocado em todos os tempos, todos os momentos e muita gente está adotando. Continue ligado, depois do intervalo tem a sua participação e ainda, safra de trigo em São Paulo bate recorde com mais de 500 mil toneladas, volume 20% maior do que tinha sido estimado pelo setor. A gente volta já. Chegou a hora da sua participação e hoje a participação vem do Espírito Santo e de um casal, a Rosa Cordilheiras e o Deneval, eles perguntam, eu e meu esposo somos produtores de cafés especiais aqui no município de Iuna, no Espírito Santo, e gostaríamos de saber a previsão para os próximos 90 dias. Então, Rosa e Deneval, vamos conferir como fica a previsão do tempo aí para a sua região com a Maria Clara Sasaki. Vamos então a nossa participação, que é do estado do Espírito Santo, da cidade de Iuna, é a Rosa e o Deneval, que querem saber a previsão para os próximos três meses. Rosa, Deneval, olha só, para o mês de janeiro, tem previsão de 245 milímetros acumulados. Os próximos dias serão de chuvas bastante volumosas, tem risco de transtornos, tem uma área de baixa pressão no oceano, que acaba mantendo as nuvens carregadas por aí, e a previsão, olha só, para o mês de janeiro, tem chuva em quase todo o período, com exceção aqui do finalzinho, onde as chuvas são mais irregulares. Agora, no período que vai do dia 1º de fevereiro até o dia 3º do mês de março, quase não tem chuva. Esse volume mais significativo aqui é uma chuva muito isolada, que acontece apenas no final do período. Então, no geral, o mês de fevereiro será com pancadas isoladas, acumulando cerca de 100 a 160 milímetros aí na região. E para o mês de março, a chuva ganha intensidade a partir do dia 15, 16, então a segunda quinzena do mês, é que deve ter chuvas com maiores volumes, podendo chegar a 107 milímetros, especialmente aqui na segunda metade do mês de março. E você também quer ter uma previsão do tempo exclusiva aí para a sua região, ou tem alguma dúvida que quer ser respondida? É fácil, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, que aparece no canto da sua tela, ou mande mensagem no nosso WhatsApp. O número também está aí na tela, é 11 9 43 13 42 34. Participe também através das nossas redes sociais, corre lá e nos ajude com sugestões e assuntos que você quer ver aqui no RN. Participe! A Cocamar, cooperativa agroindustrial, anunciou a distribuição de um total líquido de 107 milhões 291 mil reais em sobras do exercício 2022 aos seus cooperados. Os cheques, com os valores proporcionais à participação de cada um, estarão disponíveis a partir de segunda-feira nas unidades de atendimento da cooperativa nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O valor é dividido conforme os volumes de produtos entregues pelos associados. E vamos agora conferir mais destaques do dia no nosso Giro de Notícias. A exportação de sêmen bovino do Brasil alcançou o maior volume da história no período acumulado de janeiro a setembro. No período, foram embarcadas 361 mil e 56 doses de sêmen com aptidão de corte para 11 países. O número representa uma alta de quase 12% ante igual período de 2021 e 345 mil 828 doses com aptidão para leite para 14 países. No total, foram exportadas 706 mil 884 doses, um avanço de 4,4% na mesma base comparativa. Os dados são da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. A baixa oferta de tilápias do mercado doméstico continuou impulsionando as cotações em novembro nas praças acompanhadas pelo CPEA. No norte do Paraná, o valor pago ao produtor pela tilápia in natura teve média de R$ 8,47 o quilo, um aumento de 3% em relação a outubro. Na região dos Grandes Lagos, que corresponde ao noroeste do estado de São Paulo e divisa de Mato Grosso do Sul, a cotação média foi de R$ 8,41 o quilo, uma alta de 3,7% na comparação mensal. A safra de trigo bate recorde em São Paulo com mais de 500 mil toneladas. O volume é 20% maior do que tinha sido estimado pelo setor no início da safra. Os dados são do Sindicato da Indústria do Trigo de São Paulo, o Sindus Trigo. Segundo o presidente da Câmara Setorial, Rui Zanardi, esse é um momento muito importante para o setor tritícula paulista. E a seguir, falta de chuvas causam prejuízos de até 25% em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Já em Mato Grosso, a baixa umidade castiga lavouras de soja em Nova Mutum. Voltamos já! Voltamos a falar de clima, porque a estiagem avança pelo Rio Grande do Sul e já faz com que produtores mudem suas estratégias. Os dias secos e de calor impactam diretamente na semeadura da soja e no milho primeira safra. Os dados são do boletim semanal da Emater. E quem traz as informações é a repórter Elisa Malischewski. Para a semana que vem, a Emater projeta apenas 10 milímetros de chuva, podendo chegar a 20 milímetros na região mais afetada pela estiagem, que é o noroeste. Esse cenário interfere diretamente no planejamento da safra de soja. Onde não houve chuvas, o plantio só será retomado quando a umidade voltar, para evitar o replantio. Onde houve umidade, o plantio seguiu. No estado, 85% da área projetada já foi plantada. Com o laninha, o desenvolvimento das plantas também é afetado. E produtores já optam por cultivares de ciclo médio e longo para diminuir as perdas. No milho, a semeadura evoluiu apenas 1% e alcança 89% no estado. A seca impacta a cultura, especialmente no oeste e noroeste do estado. A Emater reavaliou a produtividade em 416 municípios e a perda deve ser de 7%, passando de 7.337 para 6.845 quilos por hectare. As regiões com maior perda são Bagé, com baixa de 25%, Santa Rosa, com 15% e Frederico Westphalen e Ijuí, com 10% de baixa. Assim como o grão, o milho-cilagem também já tem perdas consolidadas. Os percentuais variam de 15% a 20% conforme a região do estado. E em Nova Mutum, médio norte de Mato Grosso, lavouras de soja de ciclo precoce também estão sendo castigadas pela baixa umidade. Situação que pode prejudicar a produtividade esperada no município. Tem propriedade com estimativa de perdas de até 30% na plantação. Confira na reportagem do Pedro Silvestre. As chuvas irregulares e pouco volumosas dos últimos dias não foram suficientes para garantir a umidade necessária para o bom desenvolvimento das plantas nesta fazenda em Nova Mutum. Nas mãos do Luan, uma amostra do efeito causado pelo estresse hídrico que castiga a plantação e tem tirado o sono do agricultor. Cenário que gera incertezas quanto à produtividade final da safra na propriedade. Está deixando bastante apreensivo, principalmente nessa fase que é de enchimento de grão. Chuva geralmente uma vez por semana e chuva muito pequena, de 5 milímetros, 3 milímetros, às vezes 10 milímetros, mas nunca mais que isso. Temperatura muito alta no dia, o sol muito ardido. Não tem planta que resista, né? Não, não tem como. Se não estabilizar a chuva daqui para frente, vai ser bem crítica a situação. A lavoura da propriedade vizinha também sofre com a baixa umidade. Eu acredito que vai dar uns 30% de quebra. Essa mortalidade de plantas aí no estande aqui é de preocupar bastante mesmo. Bastante. O que era para voltar não vai, né? Tu tem o custo de vida, tu tem o custo de produção, tu tem o custo de manter máquina, funcionário o ano inteiro, né? Mas vai ter que passar, fazer o quê? Dar um jeito para passar para frente. O TR também está frustrado com o desempenho da safra até aqui. Quase metade dos 830 hectares de soja foi castigada pelo estresse hídrico. O agricultor estima perdas de até 30 sacas de média em muitas partes da lavoura, o que pode gerar dificuldades na hora de arcar com os compromissos desta safra. Já o setembro já é seco, já teve pouca chuva, né? E daí você já entra esse meado de novembro inteiro e até agora, no momento, nada. Sofrendo o estresse aí e provavelmente se encaminhando para uma safra negativa, uma safra ruim. É tenso de ver. Nos últimos 30 dias tem 30 milímetros. As previsões de tempo nenhuma estavam indicando esse clima aqui. Infelizmente, pegou nós de surpresa. E quando é 8 horas, 7 e meia da manhã aqui já, o sol já está tudo murcho, já está tudo dobrado a folha. E olha lá se pagar os custos e o operacional. Aqui nós tivemos áreas que ficaram mais de 20 dias sem chover. No mês de novembro tivemos uma acumulada de 70 milímetros no mês inteiro. E esses materiais foram plantados, a maioria plantados entre o dia 20 e dia 25 de setembro. Então, pegamos esses materiais no momento do seu pleno florescimento e formação inicial de vagens e grãos. E com isso, afetou drasticamente e afetará a produção final. Em função da fase de desenvolvimento da cultura, são perdas que ela não tem recuperação. Principalmente os materiais precoce e semi-precoce. Eu diria que hoje, na média, se pegar a nossa região aqui, nós temos aí no mínimo 5% de perdas do geral. De acordo com os relatórios meteorológicos da ProSoja, o volume acumulado de chuvas no trimestre do município não ultrapassou os 500 milímetros. Situação que gera outra preocupação por aqui. O receio de que toda a quantia guardada até agora venha na colheita da safra, repetindo o cenário da temporada anterior. Causando transtornos e perdas na produção. Ano passado foi perdido em 500 hectares, deu 5 mil sacos de perda de umidade. No período da chuva? Da chuva. Que é um período um pouquinho mais... E o que não colheu úmido, pode descer na lavoura. E o cenário é bem parecido, faltou também? Bem parecido, bem parecido. Faltou no começo? Bem parecido. E agora, a Maria Clara Sasaki traz a previsão do tempo completa para todo o Brasil, inclusive para Nova Motum. Mato Grosso, acompanhe. Um corredor de umidade atravessa o Brasil e uma área de baixa pressão já se formou no centro-oeste do país. Provocou chuva e tem expectativa para novas pancadas ao longo dos próximos dias. No entanto, a chuva em Mato Grosso tem sido irregular. Na região de Nova Motum, a baixa umidade prejudicou áreas de soja, áreas produtoras de soja. E para os próximos dias, ainda tem chance de chuvas irregulares na região. Olha só, até o dia 16 do mês de janeiro, as instabilidades se concentram apenas aqui por volta do dia 5. E mesmo assim, é uma chuva que não traz grandes volumes acumulados na maior parte do período. Apenas um evento aqui é que pode alcançar 40 milímetros. Se tratando de uma chuva pontual e irregular, não reverte o déficit hídrico da região. É a partir do dia 16 do mês de janeiro que a chuva fica mais intensa. Agora, para este fim de semana, tem condições de chuvas muito volumosas entre o centro-oeste, o sudeste, Paraná e também Santa Catarina. Com pancadas que devem acontecer a qualquer momento por causa da passagem de uma frente fria aqui do sul para o sudeste e também uma região de baixa pressão que está aqui no oceano. Já nas áreas da faixa norte, pancadas mais localizadas e áreas aqui do nordeste seguem com tempo mais firme. No interior da Bahia também tem chance de chuva volumosa. No período dos próximos cinco dias, olha só quanta chuva deve acontecer nas áreas mais escuras aqui do mapa. Pega Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, com volumes que vão de 50 até 100 milímetros acumulados. Isso vale também para áreas do Mato Piba. Já no centro-oeste, pouquíssima chuva, apenas algumas áreas é que podem receber volumes maiores, como é o caso do leste do estado de Santa Catarina e também no norte do estado do Paraná. No segundo período, as áreas aqui da faixa mais ao norte do país é que devem receber a maior quantidade de água, com volumes em torno de 80 milímetros em boa parte aqui do norte do estado de Minas, áreas da Bahia, região do Mato Piba, ainda em Goiás, no estado do Pará e também no estado de Mato Grosso. No centro-e-sul, o tempo firme continua no decorrer dos próximos dias. Lula e Alckmin são diplomados pelo TSE. Solenidade em Brasília marca o fim do período eleitoral. Com pouco mais de 8,5 bilhões de dólares, exportações brasileiras de café batem recorde em receita no acumulado de janeiro a novembro, mas volume é menor em comparação ao ano passado. Durante evento da FPA, Arthur Lira diz que votação da PEC da transição deve ficar para a próxima semana e Sérgio Souza afirma que vai pedir 3 bilhões de reais para o seguro rural. Lula indica Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES e critica o aumento de privatizações. Lavouras de milho no Rio Grande do Sul sofrem com a estiagem e as cigarrinhas. Em algumas regiões, produtores relatam perdas de até 80%. Plantio de soja atinge 100% da área no Paraná, com 90% em boas condições. Câmara dos Deputados altera a lei das estatais e abre possibilidade para indicação política à presidência de empresas públicas. Gripe aviária. Após alerta do Ministério da Agricultura, avicultores da região sul intensificam medidas de prevenção contra a doença. Banco Central eleva a estimativa para o crescimento da economia este ano, de 2,7% para 2,9%. Expectativa da inflação também aumenta. Com cinco votos a quatro para tornar o orçamento secreto inconstitucional, STF suspende votação e julgamento deve ser retomado na segunda-feira. Futuro presidente da FPA, Pedro Lupion, diz que valor destinado ao agro na PEC da transição é um deboche. Exportações do agronegócio batem recorde em novembro e, pela primeira vez, ultrapassam receita de 10 bilhões de dólares no período. RN fica por aqui, obrigado pela audiência, tenha uma ótima noite e aproveite o final de semana. A gente se vê na segunda. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus